Eu saí com a minha barca Sopradão, eu saí com a minha barca Sopradão, eu chamei a Juliana Chamei a Mariana, chamei a Beatriz Mas soltou a Paula e Brá Chamei a Juliana, chamei a Mariana Chamei a Beatriz, mas soltou a Paula Abre, 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 abre pra Paula e Brá Vai mãe, abre, abre, abre pra Paula e Brá Abre, abre, abre pra Paula e Brá Vai mãe, abre, mais uma vez Vai, vai! Abre, abre, abre Abre pra Paula e Brá Pra Paula e Brá Abre, abre E o swing é esse, negão? Abre, abre Olha o swing de feio Eu saí com a minha barca Só pra dar ok, sair com a minha toca Só pra dar, eu Chamei a Juliana, chamei a Mariana Chamei a Yasmin, passando a Paulo entrar Chamei a Paloma, chamei a Vena Todas elas! Abre, 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 abre pra Paulo entrar Abre, abre, abre Abre, abre, abre pra Paulo entrar Abre, abre, abre Mais uma vez, vai, vai, vai Abre, 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 abre pra Paulo entrar Abre, abre, abre pra Paulo entrar Abre, abre, abre pra Paulo entrar Segura baixinho, bora, segura baixinho, meninos Aí, Bê, você que tá em Cajazeiras Você que tá na praça do Gacia Bebê, a cara garofia é o seguinte As mascaradas, as leques da bota da folha Elas botam a mão no joelho, no joelhinho, bebê E vai fazendo tipo mola Botando pra dentro e pra fora Só pra passar, passar Eu quero ver vocês fazendo aí, hein? Aí, ó Chamei a Juliana Chamei a Juliana Chamei a Mariana Chamei a Beatriz Nossa, tô a Paulo entrar Chamei a Juliana Chamei a Mariana Chamei a Beatriz É agora, agora, vai Abre, abre, abre Abre, abre, abre a Paulo entrar Vai, vai, abre E swing, esse legal quebra Abre, abre, abre Abre, abre pra Paulo entrar Abre, mais uma vez eu tenho Abre, abre, abre Abre, abre a Paulo entrar Abre, abre a Paulo Abre, abre